E aí povo lindo, tudo bem? Vocês devem estar falando, meu Deus, como assim a Gab só tá postando vídeo de compras? Gente, é que ultimamente essas compras chegaram tipo assim, tudo junto, e se eu deixar pra postar muito mais pra frente, vai acabar ficando um conteúdo obsoleto, entendeu? Então acabou acontecendo de ter vários vídeos de compras num período curto, mas tá tudo certo. Vai ter maquiagem logo em breve, olha quem tá aqui ó, o nosso grande bombadinho. Quem assistiu, ah não, ainda não saiu né amor, o vídeo que a gente provou, vocês vão entender por que eu tô falando isso. Ai gente, vamos lá. Eu pedi várias coisas da Shein, como vocês podem ver, não preciso nem ficar explicando né, todo vídeo é a mesma coisa, eu comprei um monicórnio da Shein, vamos ser direto ao ponto. O que eu vou falar pra vocês é que agora em agosto vai ter uma promoção, que é a promoção 8 do 8. Então vai ter muita peça com desconto legal, então eu vou deixar pra vocês todas as informações dessa promoção e o link das peças que eu peguei, tudo na descrição, beleza? Vamos começar? Gente, depois que eu descobri essa linha aqui de roupas fitness da Shein, eu não quero comprar outra coisa, entendeu? Todas as peças da Glow Mode tem uma qualidade incrível, impecável, nada que eu tenha aqui nacional supera essas peças. Aí eu peguei esse shortinho, que é da mesma linha da minha calça legging preta, que é um tecido amanteigado, que eles falam, e eu peguei nesse tom aqui ó, ai que lindo! Daqui a pouco a gente vai experimentar. E aí ele fala que ele pega todo o formato do seu corpo ó, de todos os lados, tá vendo? E não fica transparente de fato. Gente, é muito, muito, muito bom. Eu queria ter só peças dessa marca. Peguei também, deixa eu ver, que é isso que eu tinha aqui? Alguma coisa tava aqui dentro, que eu não sei, que eu tirei da Glow Mode. Mais uma blusa de frio, eu não tinha mostrado pra vocês a preta, pois eu peguei uma... Ah, eu achei que era igual, mas é diferente. Eu peguei uma de zíper beige. Olha aqui, ah não, é igual. É, então. Ó, é igual a preta, só que ela é beige, tá vendo? Porque eu acho que fica muito bonito, ó, as duas cores juntas. Eu vi lá no site da Shein essas duas cores juntas e eu quis pegar. Peguei até uma pro Bob dessa. Diz lá que é feminino, né? Tipo, enfim, uma modelagem mais feminina, mas eu peguei mesmo assim e nada a ver. Ficou super normal nele. Só peguei pra ele uma diferente. Eu peguei, tipo, com zíperzão e peguei preta. É, isso aí. E pra mim eu peguei dessa fechada. Vamos experimentar. Olha aqui, gente. A bermuda. Ó, parece que eu tô de fralda, porque eu tô com uma calcinha absorvente de fluxo intenso, tá meninas? Então, fica meio marcado mesmo, porque ela pega todo o formato do corpo. Olha só. Ela fica bem certinha, muito confortável. Caraca, amei. Só não tem como, né? Não aparecer aqui a calcinha absorvente, que é gigante mesmo. Agora, a blusa de frio. Sério, eu amei também. É igual a preta, só que beige. Eu queria uma cor mais clarinha pra poder variar, né? Ela é muito confortável. O Bob tem algo a dizer. Amor, eu não peguei pra você uma blusa assim? Tipo, desse mesmo tecido pra malhar? Você gostou de frio? Gostei. Ah, você já falou em outro vídeo, não já? Sim. Verdade. Isso aí, Bob. Ó, gente. Ela tem a touca aqui, tá vendo? E ela tem esse negócio aqui no dedo pra você colocar. Eu não sei pra que que serve. Eu acho que é só pra fazer uma graça mesmo, né? Vocês usam isso aqui? Eu não uso, não. Gostei da junção de cores. Gente, eu amo conjuntinhos de moletom da Shein, mas vou falar pra vocês. Como os conjuntos, eles são de moletom, eles são de poliéster. Se você comprar achando que você vai ter um conjunto pro resto da vida bonitão, não vai ter, gente. Porque ele, com o tempo, vai dando muita bolinha, dependendo da forma que você lava. É inevitável que dê bolinha. Então, você lavando ele, tipo, ao contrário, né? Inclusive, foram vocês que me deram essas dicas. Foram vocês? Eu acho que foram vocês, né? De lavar de ponta cabeça. Lavar do avesso, essas coisas. Porque o poliéster, realmente, ele dá muita bolinha. Eu peguei essa calça marrom. Tá vendo de moletom? Olha que lindo esse marrom. Marrom! Com este cropped. Ó. Só que hoje não tá tão frio, né? Eu peguei mais pensando pro inverno, só que o inverno tá sendo assim. O inverno de calor, que eu estou amando. E, ó. E ele não tem a... Aqui embaixo, ele é liso. Ele não tem o elástico pra dar uma sustentação. É, vamos ver. Vamos ver se dá certo esse aqui. Conjuntinho marrom. Se essa blusa aqui fosse mais cropped. Ou se ela tivesse um elástico. Ia ser mais legal. Mas, ó. Serviu. Não é nada demais. Não amei. Não achei que ficou... Que vestiu bem. Sabe? Ficou simplão de tudo. Esse aqui é um que eu falaria pra vocês. Olha. Não gastem o dinheiro de vocês, porque vai dar bolinha logo. E... Em mim, no meu corpo, não vestiu tão bem. Eu não gostei. Acho que ele podia ter um caimento melhor aqui nessa blusa. Sabe? Pra ficar um conjuntinho mais legal e tal. Mas, os pontos positivos. Ele é muito confortável. Muito mesmo. Bem macio. Ele é muito quentinho. Tipo, eu acabei de colocar. Eu já quero tirar, porque eu tô morrendo de calor. O elástico é confortável. Aqui embaixo também. Mas, não é algo que eu falaria. Tipo, nossa, eu comprei. Dá pra usar assim, né? Você enfia por baixo do top. Você coloca tudo, ó. Aí dá mais uma graça. Sei lá. Mas o marrom é lindo, né? O marrom quente, assim. Eu gostei. De tricô. Olha só. Tinta com muito tricô legal. Muito tricô lindo. Olha que lindo esse verde. Gente, pra quem é ruiva, fica a coisa mais maravilhosa. Olha que tom mais lindo de verde. E ele é um tricô muito macio. Muito gostoso. É uma trama mais fechadinha, ó. Tá vendo? E ele tem o pulso canelado. Ó. Tá vendo? E uma golinha. Tem esse detalhe aqui no meio que eu achei super fofo. Nossa, muito bom mesmo, viu? Bem macio, assim, tem uma cara de ser super quentinho. Eis aqui o tricô verde. E se tem uma coisa que eu gostei de comprar na Shein, foi tricô, gente. De verdade, assim, todos os tricôs que eu peguei não me surpreenderam negativamente. Pelo contrário, eu achei muito boa a qualidade. Olha só esse aqui. Mas assim, a gente sabe que tricô precisa de um cuidado a mais. Não dá pra lavar na máquina, não dá pra pendurar no cabide. E muito menos estender pendurando. Tem que ser sempre, sabe, na horizontal, assim. Olha, cara, esse aqui é muito, muito, muito confortável. Olha que verde lindo. É um tricô que abraça, sabe? É um tricô gostoso, uma linha gostosa que eles usaram pra fazer esse aqui. E eu achei ele lindo. Aqui, ó. Ele fica bem certinho aqui no pescoço. Eu gostei que ele sobe assim. Eu acho linda a roupa de bola. E a manguinha mais apertada pra dar esse negócio de manga bufante. Gente, nota 10. 10, 10, 10, 10. Eu amei. É tipo uma asa de morcego, né? Que chama. Essas mangas. Eu acho que dá uma elegância. Olha. Vai com fé, amiga. Vai com fé que você vai gostar. Eu pedi um pijama na Shein que me decepcionei um pouco. Porque no site citava essa foto aqui. E quando chegou, veio esse tom. Deixa a foto aí na tela, Bru, pra galera comparar. Olha. Tá vendo? Olha como o cinza é mais escuro. Quando eu pedi esse pijama, eu queria que ele fosse mais clarinho. Mas ele é um cinza mesclado, sabe? Eu não gosto muito. Eu pedi por causa dessas plumas aqui. Olha que fofo, gente. Quanto vocês acham que os meus gatos vão destruir pluma? Essa pluma. Eles amam pluma. Olha lá, aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês que eu não tô mentindo. Olha o pijama da mamãe. Olha o pijama da mamãe. Eles vão comer essa pluma inteira. Eita. É o pijama da mamãe, filha. Não faz isso. Quer dizer, faz? Faz sim, eu deixo. Eles amam, gente. Eu não sei o que tem. Os gatinhos adoram. Chega, filha. Eu não vou poder dormir com isso. Né? Eu não vou poder dormir, né? Isso. Vai, olha. Olha o safadinho da mamãe. Eu te amo, meu amor. E aí, junto com a calça, veio esse daqui, ó. A pluma, gente, ela fica só na parte de baixo, nas barras. Não amei. Não amei porque eu achei o cinza feio, que não combinou muito com a pluma. Enfim, né? Mas eu queria que fosse um cinza clarinho, igual tava no site. Vamos experimentar pra ver se fica legal. Pode ser que eu me surpreenda. Eis o pijama de plumas que meus gatos vão comer. Ai, gente, eu não amei. A cor de cinza me deixou um pouco triste. Sabe? Uma coisa assim. Ó, a calça, ela é mais curta. Pelo menos serviu, né? Temos aqui um ponto bom que serviu em mim. Mas essa cor aqui, eu achei muito feia. Infelizmente. Não é igual do site. O que vocês acharam? Vocês amaram? Ai, eu não sei. Tô parecendo uma galinha. Vou perguntar pro bolo. Ô, amor, vem aqui. Vem cá. Vamos esconder aqui. Vem aqui. Quero que você seja sincero. Ele tá rindo. É o quê? Pijama? É o pijama. O que você fala? Sinceridade, hein? Como o pijama tá bom. Não tô fazendo uma galinha? Não. Eu e minhas cachorras. Au, au. Pensou? É, eu não entendi muito bem essa pluma, sabe? A questão é a cor. A pluma é a moda, querido. Você não tá entendendo o que é a moda. Mas pra dormir, não precisa disso, né? Ninguém vai ver. A cor ficou, não combinou, né? É. Ficou estranha. Agora a gente quer ver... A gente tá aqui só pra uma coisa. A gente quer ver o seu músculo. Não. Se vocês estão buscando uma camisa que seja molinha, que deixa aquele deco... Ai, vocês vão entender. Uma camisa perfeita. Bem a la Luisa Rossi. Gente, eu tô amando os vídeos de look da Luisa Rossi. Eu tava louca por uma camisa no estilo que ela usa. Que parece que são tão molinhas que quando você usa fechada, ela fica com um decotão. Ela tem um caimento diferenciado, sabe? E eu consegui achar a camisa perfeita. Inclusive, eu já comprei outra cor. Da Daisy. Essa daqui é a da Daisy. Gente, ela tem um stretch. Sério, eu não tenho nenhuma camisa nesse modelo. Que camisa gostosa. No site, ela me parecia mais azul. Tanto por isso que eu peguei... Sabe aquele azul, tipo, Old Money? De looks Old Money, então? Era essa a minha ideia. Só que tá um azul meio acinzentado. Eu não sei como que tá mostrando aí pra vocês. Ele tá muito... Sei lá, um azul acinzentado. Não tá aquele azul Old Money. Mas tudo bem. Só que ela tem um tecido... Ô, senhora, dá licença, né? Muito maravilhoso. Um caimento... Ai, especial. Ela é um pouquinho mais cara. Mas pode ter certeza absoluta que se você fosse comprar uma camisa dessa aqui no Brasil, você pagaria de... Acho que 200. Eu tô chutando baixo. Uns 300 reais. Fácil, fácil. Vocês vão pagar cento e pouco e cara. Licença, né, Aurora? Licença, né, meu amor? Oi, que... Ela quer atenção, gente. Ai. Dá vontade de comprar todas. Tô esperando a minha branca chegar. Porque, nossa, que camisa perfeita, gente. Vou mostrar pra vocês agora. A camisa, pra vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Esse look que eu tô usando não tá valorizando a camisa em si. Mas olha que tecido, gente. Ó, eu deixei com um topinho preto. E aí eu queria uma camisa justamente pra fazer isso, ó. Usar ela com esse decote bem soltão assim. Dá pra você usar ela mais assim. Olha como ela é solta, tá vendo? Ai, que delícia de camisa. Dá pra você usar ela com ela toda fechada. Ai, só que esse look não valorizou a camisa. Meu Jesus Cristo. Mas confia em mim. Ela é perfeita. Na foto do site vocês vão ver. E ó, ela é compridinha assim. Então dá pra você usar ela aberta. Dá pra você usar ela solta. Nossa, que tecido maravilhoso. Deixa eu abrir aqui. Só a cor que eu me decepcionei um pouco. Porque no site parecia mais azul. E ela tá mais por um cinza do que azul. Sabe? Tá mais fria do que realmente parecia no site. Mas ó, ela é muito livre, leve e solta. Nota 10 pro tecido e nota 8 pra cor. Que não foi idêntica do site, infelizmente. E em outra luz e outro ângulo, ó. Eu quero muito que vocês entendam o movimento que ela tem. Sabe? Parece até seda, mas não é seda não. Ai, o outro aí vai ver a seda, né? Mas não é não, quer ver? É poliéster e elastano. Ela realmente tem elastano. Gostei muito. Gente, essa camisa aqui, sério, eu me segurei tanto. Essas peças da Shink chegam. Eu me seguro pra esperar o dia de gravar e não uso ela. Eu tava querendo muito usar essa camisa. Olha que coisa linda que ela é. Eu nem experimentei ainda. Ah, é um body. Tá vendo? Até esqueci. Era um body. Olha isso aqui. Que linda. E ela tem esse decote em V, que eu acho que fica a coisa mais linda nas camisas. Acho que dá uma sensualidade, uma elegância, sabe? É um decote que não é um decote vulgar, assim, digamos, né? Não que há problemas em ser vulgar, veja bem. São estilos diferentes. Mas aquele decote mais elegante mesmo, sabe? E é o que essa camisa tem. Essa camisa body. Ela tem um elástico aqui na manga. Eu acho que é viscosa isso aqui. É aquele tecido, ó. Enfim, é um tecido bem molinho, com transparência. É a coisa mais bonita. Vamos experimentar. Ai, gente. Ela ficou exatamente como eu imaginei que ficaria. Perfeita. É que eu tô com um top, ó. Mas é pra você usar ela com um decote assim também. O que eu acho que eu não usaria. Eu usaria com alguma coisa assim. Mas olha que linda. Ai, sério. Aí a manga tem esse elástico que fica bem preso aqui no pulso. Deixa eu puxar aqui. Pera aí. Ó. Manguinha bufante. Sério. Nota 10. Ela não frustrou minhas expectativas. Eu amei. Amei. Que ela é super caidinha assim. Gostaram, meninas? Me comenta. Me comenta. Aqui também em outra luz, ó. Vocês conseguirem ver mais dela. Tá vendo? Olha que linda. É uma das peças que eu mais gostei também. O elástico não aperta a ponto de machucar ou incomodar. Ele fica justinho na medida. Nossa. Nota 10. Aqui é o body já. A parte fica pra dentro. O que eu faço? Eu gravo todas as peças. E eu experimento depois, né? Porque senão tem que ficar indo e voltando e voltando com a câmera. E aí, gente? Quem tem gato vai me entender. Se a senhora Lolo deitou aqui nas peças, e eu tô morrendo de nó de tirar ela. Pra provar, pra mostrar pra vocês. Olha aqui que folgada. Ai, meu Deus do céu. É assim que ela trabalha, entendeu? É assim que ela trabalha, né, Lolo? Afogada mesmo, filha. É. Afogada. Eu vou falar. Vou deixar um tempo dela. Mentira. Senão eu vou perder a luz do sol. Achei o que eu tava querendo, gente. Ó, falei pra vocês que eu me empolguei aqui na Glow Mode, ó. Olha que bonito. A cor é diferente um pouco do que eu tinha visto no site. Ele é um top, inclusive, cheio de ajustes aqui atrás. Pra você ajustar o tamanho que você quiser. Um top daquele tecido bem amanteigado. Muito, muito gostoso. Não tem como explicar. Ele tem um bojozinho, assim, bem basiquinho, né? Pra dar uma... Eu gosto desses bojos fininhos, porque não fica marcando o bico do seio, né? Quando a gente fica com ele arrepiado e tal. Então, fica mais discreto. E aí, ele veio com essa camisa. Camisa, ó. Com essa blusa. Que é um cropped, vai. De manga comprida. Pra você usar por cima. Muito gostoso também. Olha. Ai, o legal é que você pode usar só o top ou só o top com essa blusinha aqui. Eu achei muito legal. Achei que era junto as peças, mas são separadas. Vamos experimentar. Ver se dá certo comigo. Tô com cara de que vai ficar super apertada essa manga aqui. Ó, esse aqui é o top sem a parte de cima. Eu achei ele muito bonito. Olha, deu até um up aqui nos peitinhos. Gostei bastante do formato dele. Vou mostrar as costas. As costas tão um pouco larguinho, mas aí é só ajustar, tá vendo? Deixa eu ver se consigo mostrar assim. Enfim. Ele tá... Ele dá bastante sustentação. Ele é bem apertadinho. Eu gosto de top assim. Que dá um formato mais pro colo. Agora vamos botar a parte de cima. Ai, gente. Eu amei. E não ficou um apertado, tipo, incomodando, sabe? Ele tá meio torcido. Que eu sofri um pouco pra vestir, né? Ele tá bem apertado no meu braço, ó. Mas ele não é um apertado que tá incomodando, sabe? Eu achei que ele ia apertar de prender meu sangue. Eu amei, gente. Ó, a calça que eu falei que eu gosto mais pra vocês, que é igual aquela outra preta, é essa, ó. Ela é tipo jogger, tá vendo? Ela tem esse elástico aqui na perna. E eu amo essa calça. Ela tem um tecido surreal de bom. Ó atrás. Deixa eu ver como ficou. Que nem eu vi. Olha, tampa... É bom que tampa minhas espinhas das costas. Que tão voltando. Essas malditas. Mas eu amei esse topinho. Vocês gostaram? Dei uma valorizada aqui. Vamos de realidades. Será que é difícil... Ai, queria fechar a porta aqui. Será que é difícil pra tirar esse treco? Porque tá com uma cara de que eu vou sofrer aqui. Porque não tem como você pegar daqui. Você tem que pegar daqui. E... Ah, tá aqui não. Foi tranquilo, ó. E mais da Glow Mode. Look what we got. Essa calça aqui. Eu amei. Eu tô usando uma delas, ó. É uma calça... Que tem elástico em cima. E ela tem aquela perninha normal, sabe? Que tem um elástico na perna. E aí eu comprei uma igual, porém... Diferente. Vocês vão entender. Ela tem a barra aberta. E, ó. Dá pra você usar ela com a barra totalmente aberta. Porque ela tem os botões. Eu não comprei pra usar com a barra aberta do lado. Que eu acho que eu não ia gostar. Como é que eu gosto, né? Olha como ela é bonita, gente. Essas roupas da Glow Mode. Gente, anota isso. É muito, 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 muito boa. Muito boa. É a melhor, assim... Marca na Shein pra mim. São peças que vocês não vão se arrepender. Porque é qualidade na certa. Tem essa de sorte. Tipo, ah, eu vou comprar. Será que vai vir boa? Não. A Glow Mode sempre vem boa. É loucura, gente. Loucura isso aqui. A calça não tem bolso. Uma pena. Porque eu amo calça com bolso. Ela tem um tecido muito gostoso. É um tecido esporte. É um tecido respirável. Você pode sair num dia quente. Ou num dia frio. E caramba... Será que ela vem até aqui em cima? Ó. Os botões dela parece que são infinitos. Ah, tá. Eles param aqui na coxa, ó. Assim dá pra você usar, tá vendo? Carne aberta. Papá. E aí ficam os botões aqui, ó. Tá vendo? Esses são os detalhes. Ou você pode usar ela toda abotoada também. O que vocês acharam? Eu gostei. Eu gostei porque ela é muito quentinha. Quentinha não. Quero dizer. Molinha. Só não gostei desse cordão aqui. Eu acho que ele faz muita... Ele aparece demais, sabe? Não precisava. Aí ela tem um bolso aqui atrás. É um bolso fake. Na real, não é um bolso real. E ó. Gente, preto. É difícil mostrar, viu? Na câmera. Ainda mais que eu tô um pouco contra a luz. Mas é isso. Vou usar mais assim, né? Acho que assim fica mais legal. Ou não. Sei lá. Enfim. Eu não vou dar 10. Porque eu achei que ela não me vestiu tão bem. Prefiro a outra que eu tava usando. Essas foram as últimas compras da Shein. Inclusive, isso aqui é da Shein, viu, gente? Tô deixando os links pra vocês aí na descrição. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo meu e... Da Lolo. Que agora eu vou experimentar tudo, né? E aí, Lolo. Tchau. E aí, Lolo.